É o pé, é o chão. Eu tô. É a marcha. Olha aqui, Elis. É o pé, é o chão. Outra, outra, outra. Ah, mas olha aqui. Essa tá legal aí. Vem, minha chapa. Tá ficando. É o pau, é o pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, um pouco sozinho. Moça do corpo dourado, do sol de panema. Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim. É uma pessoa realmente incrível. Tudo na afinação, interpretação. Não era muito, muito bem dotada musicalmente, né? Você faz é o pé, é o chão. Eu digo, é a mastradeira. Depois é que vem a brincadeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma cobra, é um pau. É João. É José. Puxa, Elis. Essa é ótima. Nem se nada mereceu uma dessas, porra. Dói. O verão é a promessa de vida no teu coração. Dói. E aí E aí Lá, 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 lá.